Vamos começar E aí, vamos lá É, vamos aquecer aí, né? E esse aqui, esse? Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor de tão bonito Fez de nós Dois amantes presos Num só coração Seu corpo tem segredos Tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Sem preconceitos Nesse instante Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Você sou eu Eu 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 sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante Nesse instante eu sou eu Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se descobrem Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu